E aí galera do YouTube, como estão vocês gurizada? Mais um vídeo começando Hoje eu vou mostrar pra vocês um treininho que eu vou fazer em casa Com os altérimas anilha que eu fiz aqui Fiz esse aqui, soldei Até comprei uma máquina de solda Que eu tô pretendendo fazer alguns aparelhos aqui em casa Pra fazer alguns treinos Tem outro aqui também Aqui ó, e tinha esse pezinho pequenininho aqui já em casa também E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer um treininho de ombro Dá pra fazer em casa, tranquilo Com esses pesos Até eu queria fazer isso Porque muita gente tem me falado que treina em casa mesmo Faz alguns exercícios e eu vou mostrar esse treininho Como é que vai ser Provavelmente vai durar ali uns 30, 40 minutos Como não tem muita aparelhagem Só os pesos livres E não esquece de se inscrever no canal Deixa um like, comentário do que tu achou do vídeo E segue a vinheta É nóis Então galera, eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho como é que tá o shape E aí a perna que vai entrar Calçãozinho mesmo Tá em casa Vamos treinar assim, olha Sem camisa mesmo Já que na academia não dá Aqui ó Tá, vamos começar agora Fazendo no lateral Só não sei se não vai ficar muito pesado Na real eu acho que ficou pesado pra caralho Vamos fazer quantas der Fazer um dropzinho E o baixo faço com o pezinho pequenininho Tchau 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 isso aí deu pra ir umas 15 repetição com peso grande até não ficou tão pesado não sei que ia ficar mais mas ficou de boa vão continuar ombreira aí fica ligado a gente não tem tanta opção de aparelhagem vão fazer bastante séries do lateral aqui é porque tá pesado o bastante a fazer provavelmente umas 5 ou 6 séries dele então galera terminei já o lateral que tava fazendo drop vou fazer agora lateral unilateral arrumei um canto pra poder me escorar poder poder prender a mão aqui fazer com uma angulação diferente fazer aqui ó mais um pouquinho de lateral isso aí fazer mais umas umas 5 séries aqui e daí eu vou ver o que eu posso fazer mais de lateral vamos ver se eu faço mais algum de lateral depois vou pra frontal e posterior de ombro é nóis então galera acabei fazendo 6 séries de cada exercício para o lateral lateral já tá explodindo aí como é que tá é o seguinte eu vou pro frontal fazer uma elevação frontal e depois já vou começar um pouco de posterior com frontal fazer aquele exercício que eu não lembro qual é o nome que faz uma remada alta isso aqui em desenvolvimento não vou vou fazer primeiro a elevação frontal aqui para vocês verem pensei que tinha ficado pesado que eu soubeu uma roda de cada lado mas ficou bem levinho foi de boa isso aí vou dar mais umas umas 5 séries desse exercício e daí a gente passa para o próximo então galera então gurizada terminei aquele exercício ali elevação frontal olha aí o homem como é que tá ficando tá explodindo fazer agora aquele exercício porque eu falei pra vocês olha como é que vai ser sobe como remada vira desenvolvimento isso aí fazer mais algumas séries desse aqui daí vamos pro exercício final último exercício e tá feito treino de ombros então galera fazer uma remada alta com um exercício com vamos fazer agora então fazer uma remada alta com um exercício um exercício invertido como eu tenho pouco peso para fazer vou fazer com esses pequenininhos eu já vou fazer o remada alta pra poder sentir com esse peso porque senão vai ficar muito leve no outro aquele que eu fiz de concreto muito pesado então isso aí vamos dar ali vem vem cook vem aparecer no vídeo isso aí vamos fazer bem aberto agora pegar bastante posterior de ombro na verdade cara é só muito leve isso aqui vou até pegar o peso ali Fazer o contrário então, começar pelo crucifixo inverso e depois eu vou para a remada alta. Aqui vai a remada alta. E aí Então galera, acabei fazendo seis séries daquela B7 ali, que eu mostrei pra vocês. Já estou morrendo, já passou do tempo que eu disse de treino que ia fazer, aí os homens também estão. Posterior inchado, lateral frontal, ombro de bolas, aí ó, próximo vídeo provavelmente vai ser refeição lixo, tem uns desafios que deixaram lá no canal, não pude mandar um salve hoje, porque meu note está lá dentro do carro, mas um salve pra galera toda que acompanha aí. Abração pra todo mundo, se vocês quiserem deixar sugestões, deixem aí nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar um likezinho que ajuda muito o crescimento. E tamo junto, me sigam lá no Instagram, eu sempre largo algumas coisas a mais lá no Instagram do que no YouTube, largo vídeos lá do meu, algumas outras coisas. E também no Facebook, se quiserem, podem me adicionar no Facebook e me seguir lá. Tamo junto, até o próximo vídeo, gurizada, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho